Um arranjo meu pra violão de um tema pra piano do espanhol Federico Monpol. Monpol se notabilizou no início do século passado pelas suas obras pianísticas. Ele tem uma suíte pra violão, que é a suíte compostelana, que foi gravada pela primeira vez pelo André Segovia, que foi um grande violista, que é referência pra todo mundo que estuda violão. Mas eu escolhi do Monpol uma peça que tocou muito a minha vida, porque ela é a filha que Carlos Saura, o cineasta Carlos Saura, escolheu no seu filme Cria Coervos, com a Geraldine Chape. É um filme maravilhoso, que sugiro a vocês que tentem assistir de alguma maneira, porque não tem nenhum lugar. Mas o Cria Coervos é um filme lindo. E o tema principal se chama Canção. E a canção foi composta pelo Monpol pra piano e o arranjo pra violão é meu. A canção foi composta pelo Monpol pra piano e o arranjo pra violão é meu. A canção foi composta pelo Monpol pra piano e o arranjo pra violão é meu. Jovem Panquechi supera. E a canção foi composta pelo Monpol pra piano e o arranjo pra violão é meu. Dizendoildo... oldo, cora de violão é meu. Dizendoau para violão é meu. E... Amém. Amém. Amém.